Pauleira, meu querido. R$250,00 e preço a 1. Será uma sessão. E a moto bonita, né? E a moto top ainda, né? Limpinha. Limpinha rapaz, cromadinha. Até a bomba da água no cromo. O Penny, dono da pista, aí fez mais um treino ainda. Pauleira, galera. Fez uma sessão de filmagem, mais treino. O bicho tá aguentando hoje, tá? Eu porque virei pra trás, senão também ia aguentar um pouco mais hoje. Porque eu tava melhorzinho, eu quase virei pra trás e machuquei a perna, né, cara? Mas foi top. Olha aí, ó. Lavou! Lavou! Lavou, Adrinha. Me lavou. Olha, vai por dentro. Sessão por dentro. Vem na sessão do duplo. Vem pra sessão de costela do Galpão. Vem pra sessão de costela do Galpão. Vem, Benhuro. Fez o paredão. Vem pro salto da chegada. Vem pro salto da chegada. Benhura, Silvio! Salto da chegada, Benhura, Silvio! Vai pra mais um paredão. Vem pra curva da meia lua. Vem pra curva da meia lua. Salto em curva. Vai pra sessão de mata, Benhura. Vai pra sessão de mata, Benhura, Silvio! Sessão de mata, Benhura, Silvio! Vou ser locutor, galera. Desce a descida de Greenhalen. Desce a descida de Greenhalen. Vai, Benhura, Silvio! Foi pra reta do pit lane. Passou na reta do pit lane. Vem pra curva. Vem pro paredão. Faz por dentro. Faz por dentro. Benhura, Silvio! Vem pro duplo. Ô, duplinho legal. Botou duplo legal. Vem pra curva da feira dura. Vem pra curva da feira dura. Vai pra sessão de costela. Costela do galpão. Mais um paredão, vem. Vai que é tua. Vem que é tua. Vem que eu tô te vendo. Vem que eu tô te vendo. Vem que eu tô te vendo. Vem. Vem pro salto da chegada. Mais um duplinho. Mais um duplinho. Vem pra curva da meia lua. Salto em curva. Vai pra sessão da mata. Vai pra sessão da mata. Vai pra sessão da mata. Lá vem o Benhura. Lá vem o Benhura. Vem da curva da meia lua. Vem pra curva da meia lua. Essa curva da meia lua vem pro salto. Vem pro salto em curva. Vem pro salto em curva. Vai pra sessão da mata. Vai pra sessão da mata. Lá vem o Benhura. Botando pressão aí na pista, galera. Me contrata aí. Se alguém quiser coisar um evento aí. Locutor pro evento. Só me contratar aí. Eu, cara, que tô cansado pra caramba hoje. Queria filmar lá descendo, mas muito empenho. Ele tá meio cansado também já. Treinamos um monte, cara. Alto calorão. Galera na praia, na piscina. Nós treinando moto. Tem que gostar, né, galera? Ó o solzão, galera. Solzão de arrepiar. Só o céu azul, galera. Mas ficou legal. Ai, cara. Quais tropecei e caí. Se eu cair aqui, eu nem levanto mais. Pode chamar o Samu e... Acabou. Tempo pitlane. Acabou hoje. Acabou a bateria, galera. Caçamos, né? Acabou a gasolina. Acabou a gasolina. Do piloto, né? É. Essas motos não param, cara. É um monstro. Acabou a gente tem muitos... acabou à tapada. Acabou. Acabou a対an. Acabou. Acabou. Acabou a foto.